O desemprego no país atinge quase 13 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, medidos no trimestre que fechou em janeiro. No mesmo período, cresceu o número de trabalhadores por conta própria. A situação é ainda mais complicada para jovens recém-formados. Os novos profissionais não têm atendido as expectativas do mercado. Para os especialistas, o problema é o aumento no número de instituições que oferecem o ensino superior de baixa qualidade. Situação que coloca em risco a carreira profissional desses jovens. As grades curriculares estão entupidas, mas a variedade de disciplinas não significa profundidade no aprendizado ou vaga de trabalho garantida. Isso porque nunca houve uma distância tão grande entre as necessidades do mercado e as qualidades de quem tem diploma no Brasil. O número de matrículas no ensino superior subiu 81% nos últimos 10 anos. Atualmente, são cerca de 7 milhões de brasileiros na universidade, de acordo com o IBGE. Mesmo assim, um estudo realizado por uma empresa internacional especializada em recursos humanos mostrou que entre 38 países, o Brasil é o segundo pior mercado na hora de se conseguir talentos. A explicação pode estar dentro da própria instituição de ensino. Gleisa terminou o curso superior há 3 anos e até agora nada de conseguir trabalho. Mesmo com um diploma, ela sente que não foi preparada para o mercado. Muitas matérias ali são totalmente dispensáveis, não são necessárias, são pouco aplicadas, são muito retrógradas, são cheias de muito conteúdo teórico, nada prático. Acho que a gente tem que procurar reverter esse quadro. Não adianta a gente fazer simplesmente processos seletivos dentro das organizações e acabar flexibilizando muito essas questões, porque você acaba tendo profissionais que não vão te atender dentro das empresas. A explosão do número de instituições de nível superior no país e as exigências cada vez mais baixas para entrada e aprovação nos cursos também tem impactos. Hoje, tirando pouquíssimas instituições que ainda continuam com foco bem educacional e de formação profissional, o viés é só financeiro, é só lucro. Então isso massifica e perde qualidade, não adianta. Para ir mais fundo no problema, é preciso ir mais longe. Este diretor escolar acredita que o preparo para o mercado e o desenvolvimento de habilidades deve começar cedo. Por isso, este colégio investiu na profissionalização. Resultado, metade dos alunos sai empregada, outra metade segue para a universidade. Eu tenho que formar habilidades, tanto para que o indivíduo seja um cidadão com a participação e inserção na sociedade, como também para ser um profissional. Então eu tenho que mediar. Este aluno que hoje cursa sistema de informação saiu do ensino médio técnico em TI. O curso profissionalizante o ajudou a ter mais segurança na escolha da graduação e experiência na área. Acho que o curso técnico capacita bem melhor para o mercado de trabalho, né? Porque você tem matérias práticas que você aplica os que você aprendeu. No último dia 8, o Senado aprovou a medida provisória 746, conhecida como a Reforma do Ensino Médio. Ela consiste em um novo conjunto de diretrizes que dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a organização das áreas de conhecimento e as competências de aprendizagem. O texto aprovado também autoriza que profissionais sem licenciatura deem aulas de formação técnica e profissional. Mesmo polêmica, a medida chama atenção para o que é realmente necessário ser ensinado na escola. Resposta que Camila já tem. A língua portuguesa, principalmente pensando que ela vai nos auxiliar no desempenho de todas as outras áreas, né? A matemática também para a nossa vida prática de cálculos, né? Numa ida ao supermercado, né? História para você ter uma visão crítica das coisas, das situações, o que você vive, né? Bem sucedida, a pedagoga acredita no conhecimento aplicável e útil. Para ela, de nada adianta oferecer uma educação variada que não proporcione, ao formando, capacidade de calcular o valor de um décimo terceiro salário, por exemplo, ou interpretar um texto. Afinal, 38% das pessoas que têm diploma são consideradas analfabetas funcionais pelo Instituto Paulo Montenegro. Ou seja, são incapazes de compreender textos simples. A alfabetização, ela vai além dos muros da escola, né? Você saber preencher um formulário, você aplicar os seus conhecimentos. Porque não adianta você também ter uma riqueza de teoria, mas na hora de uma vivência prática você não dá conta.